Olá, Lagoinha! Está começando agora mais um Lagoinha News. É por isso que eu te peço para que sente-se e fique bem à vontade. Para tudo e preste bastante atenção. São 44 anos do nosso querido pastor Márcio de pastorado aqui na nossa igreja Batista da Lagoinha. Pastor, nós te amamos e é por isso que o Lagoinha News de hoje vai ser uma homenagem especial para você. E nós não poderíamos começar de uma melhor forma do que passando um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais de uma rua aí que tem um pouco a ver com a história do nosso pastor Márcio. Há 30 anos, Maurílio mora no mesmo local. Uma rua pequena de apenas três quarteirões, na região nordeste de Belo Horizonte, que esconde lembranças bem maiores do que ela e que despertou o interesse do morador. Eu sou membro da igreja Batista da Lagoinha há quatro anos. O nome me despertou curiosidade, pois o sobrenome é do pastor Márcio, da pessoa da família da igreja. Um dia eu até mandei uma pergunta para o pastor Márcio se essa rua era da família dele e tal. Eu vim saber que era do pai dele. Eli Valadão era pai de cinco filhos. Homem honesto, trabalhador, conhecido por fazer sapatos para toda a cidade. Tão querido que virou até nome de rua. E foi em 3 de agosto de 1995 que a antiga rua 16, aqui no bairro São Marcos, em Belo Horizonte, recebeu o nome de rua L. Amaral Valadão. Uma homenagem do antigo vereador da cidade, Gley Conterra Pinto Jr., ao falecido amigo. Homenagem importante não só para a família Valadão, mas também para membros da Igreja Batista da Lagoinha, como Maurílio, que tem muito carinho pelo pastor Márcio e pela família dele. A importância dele foi, para mim, que ele me apresentou a Jesus. A forma dele pregar, a forma dele conduzir as ovelhas deles, me fez olhar para Jesus de um modo diferente, de um modo certo. Eu acho que a influência da família Valadão aqui foi ajudando a salvar vidas, e fazendo um trabalho muito bacana na igreja. Eu me identifico muito com essa família. Muito legal, não é? E é por isso que ainda não acabou. Agora, então, a gente vai ouvir um pouquinho de pessoas, o que elas têm para falar para você, nosso pastor Márcio. O pastor Márcio é um escolhido. O que eu posso falar dele? Ele é um mestre, né? A palavra do pastor Márcio é nos direcionando, nos acolhendo, trazendo cada vez coisas novas, pessoas novas que nos crescem, coisas acontecendo a todo tempo, tudo para a honra e glória do Senhor. Um cuidadoso, um pessoal que cuida. O pastor Márcio, ele frequentava a igreja, assim, espolasticamente. E nós convidamos o pastor Márcio para uma vigília, através do Pesote. e ele, nesta vigília, lá para a madrugada, de cinco horas da manhã, mais ou menos, Deus mandou que eu impusesse as mãos sobre ele. Era bem diferente de hoje, claro. Meu querido colega, amado amigo, e meu irmão em Cristo, pastor Márcio Valadão, dia 31 de julho é um dia especial para toda a igreja Batista da Lagoinha, e você sabe disso. Foi quando você veio e assumiu o pastorado da igreja, de forma surpreendente, conquistando o coração do seu povo e fazendo a igreja chegar onde está. A igreja pode celebrar porque você veio como um presente de Deus, não só para ela, mas transformando Lagoinha como um presente de Deus para Belo Horizonte e para a nossa querida nação brasileira. Eu estou hoje passando por aqui para deixar o meu abraço a você. O reconhecimento das marcas que eu trago da sua vida e do seu ministério. Parabéns a você, parabéns à igreja Batista da Lagoinha, que tem te honrado acompanhando os seus passos. Que Deus abençoe a todos vocês. E é um privilégio, né? Você ser escolhido por Deus, né? Para poder fazer a obra dele. Quando ele me levou pela primeira vez, eu e o irmão, devido ao churrasco que teve na igreja, ele nos abençoou com uma carona. Tem uma família maravilhosa. Eu amo a Renata, amo toda, amo toda a família. O pastor Márcio, a Renata, a dona Teonilha Regina Coral, parecia que eu estava no céu. Nesse tempo, são coisas que a igreja me trouxe no meu fortalecimento, quando eu passo por um momento difícil, eu me lembro daquela música da Ana Paula que fala assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Pastor Márcio Valadão, a lenda! Quando cheguei a Belo Horizonte para pastorear em 79, aliás, vindo aí do seminário em 73, 74, já se falava do senhor. E aí, quando cheguei aqui para pastorear em 79, nunca imaginei, nem chegar perto, muito menos participarmos juntos de coisas tão espetaculares e almoçar com o senhor, dar risada, contar caos, pregar juntos nos mesmos congressos. Pense numa honra e que a alegria é viver nesse tempo que o senhor, o senhor Jesus usou a sua vida para revolucionar a nossa cidade e eu colho grandes bênçãos disso, louvado seja Deus. Mas, acima de tudo, pelo seu dom de fé, isso me desafia muito. Obrigado, meu amigo. Parabéns, Igreja da Lagoinha. Desde jovem, eu admiro muito o pastor Márcio. Sempre o vi como um grande homem de Deus, como uma bênção e um grande líder. Agora, passado alguns anos, eu tenho a alegria de ter o pastor Márcio não só como essa grande referência de líder, mas como um amigo, como um conselheiro e uma pessoa com quem compartilho os mesmos sonhos para Belo Horizonte. Nesses 44 anos de ministério, eu quero parabenizar o pastor Márcio e dizer, pastor, você é um presente de Deus para Belo Horizonte e para todo o Brasil. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, Jesus, por todo este tempo aqui em Lagoinha. Sou grato a Deus por estar aqui, desfrutando desse ministério e compartilhando da presença do Senhor com os irmãos. Para mim, é uma bênção. Para mim, é uma inspiração e um cumprimento da Palavra de Deus. E quem melhor para falar sobre esses 44 anos de pastorado do que alguém que de fato acompanhou essa história bem de pertinho? Pastora Renata Valadão. Conte para nós um pouco de como foi esse período. O Márcio, ele assim, eu posso falar, eu admiro muito isso nele. Ele é a mesma pessoa desde que eu conheci ele. Bom, ele mudou em algumas coisas, porque eu orei. O que ele precisava mudar e tudo, assim como eu, eu creio. Eu entrei e orei muito ao Senhor. Amor de Deus, por favor. Tem misericórdia da minha vida. Mas ele, assim, sempre aquela firmeza, aquele propósito, ele sempre com o propósito, o mesmo propósito, a mesma lealdade, sabe? E eu lembro que eu durante, durante anos, ó, até agora, eu nunca ouvi a palavra dele cansado. Agora, com a idade já de 67 anos, uma vez ou outra, ele fala, hoje eu cansei. Mas eu nunca tinha ouvido ele falar isso. E eu via que ele estava cansado. Mas ele não falava. Então, ele tinha prazer, mesmo prazer para qualquer coisa que ele fosse fazer. Era casamento, era uma reunião, atendimentos. Então, aquele, é a vida dele mesmo. E ele tem orado bastante, né? Que a gente tem que aprender a orar, né? Hoje ele tem orado muito mais. Tem buscado muito mais o Senhor. Então, isso, eu fico feliz. E a igreja, ela tá crescendo, creio que por causa da busca do pastor. Né? É uma resposta de oração pra vida dele. Quando marcou o casamento, aí a gente entrou, foi pra igreja. Chegamos na igreja, não tinha jeito de entrar. Tava lotado. Quer dizer, já era, pra mim, foi um marco. Né? Ele não é conhecido. Quando entramos na igreja, não tinha lugar pra entrar. Minha família, meus parentes, ficaram todos do lado de fora. Então, quer dizer, tava lotado ali o tabernáculo todinho. Então, aquilo, desde aquela época, aquilo me chamou atenção. Falei, que coisa, né? O casamento, que interesse teriam, né? O que que Deus tem? Aí, no outro ano, veio a Ana Paula. A gente teve a Ana. Foi muito gostoso aquele período com a Ana Paula. E uma coisa interessante também, que na época, eu tinha 16 anos. E as irmãs da Sociedade de Senhoras queriam que eu assumisse a Sociedade de Senhoras. Aí, o Márcio falou, ô, minha irmã, como que a Rê vai cuidar de senhoras? Não tem jeito. Aí, passaram-se dois anos, veio o André. E foi aquele, aquela surpresa, né? A espoletinha. Mas o Dedé sempre foi muito alegre, muito feliz. E a igreja foi crescendo. A igreja tinha, chegou a ter 60 congregações na época. Eu lembro que foi quando a Mariana nasceu que a gente, que houve a emancipação das igrejas. Então, isso foi muito bonito, sabe? A gente vê que era a hora de Deus para as congregações. Bom, o Márcio, ele é inquieto, né? Ele não sabe ficar sentado, quieto. Ele não... É difícil. Ele, assim, é o jeito dele. Não, isso aí, com a igreja, isso é muito bom. Porque é um temperamento que quer ver coisa acontecer. Teve quando o infarto, né? E ele não quis ir para o hospital. Ele foi para a igreja. Ele sentiu mal no sábado. Estava abatido. Não quis ir para a igreja. Aí, ele foi para o culto para pregar de manhã, de noite. Mas, no culto, à noite, ele já não deu conta de pregar. E foi dirigindo sozinho para o médico. Aí, lá já ficou. E o Isaac tinha 20 dias. Então, a gente olha o Isaac e lembra da Vitória, né? De quando ele teve um infarto, de quando... Ele foi um susto. Há poucos meses, ele teve outro, né? Colocou mais três estendes. Mas, graças a Deus, também foi mais rapidinho, né? Então, foi um momento difícil mesmo para ele. Ele chega em casa cantando, né? Então, canta a musiquinha. Enquanto tem neto, canta os netos, os meninos. Mas, normalmente, ele canta essa música, né? Quem chegou nesta casinha? Quem chegou nesta casinha? Quem chegou nesta casinha? O vovô, nos netinhos, né? E antes era do papai, né? Então, ele sempre chega cantando e tudo. Aí, um dia, até o André falou assim. Ah, chegou de bem com a vida. Porque sabia que a coisa estava difícil, mas ele sempre cantando, sempre... Ele entrava dentro de casa e ele esquecia o mundo lá fora. Para falar a verdade, ele não tem muito isso assim de chegar. Como ele não fala o ruim, ele não tem muito, não é muito do temperamento. Chega e ele... Ei, adivinha o que aconteceu? Mas os filhos todos são assim. Porque ele não é muito, não tem uma reação assim de... de falar, ô, gente, que coisa boa. Mas ele fica feliz, chega feliz e tal. Mas para falar, eu lembro que eu brincava assim. Tinha umas amigas, pastoras, que eu falava assim, aqui, ó, dá uma de repórter para mim, me conta o que está acontecendo na igreja. Porque é o jeito dele. Eu acho que ele não falava para me poupar de alguma coisa, mas mesmo que fosse alguma coisinha de nada, ele não falava, não falava. Aí eu falo hoje, ele morre de rir, porque eu falo assim, ó, eu vou procurar fulana. A minha repórter, se você não me contar... A gente tinha um combinado de que não íamos falar nada da igreja. Em família. Nós estávamos em família, ninguém ia falar nada. Vamos ser felizes, num sentido assim, né? E aí, quando a Ana assumiu o louvor, aquela coisa toda, aí por isso mesmo, porque se às vezes começava a falar alguma coisa, aí às vezes não concordava, aí deixava, então vão lá para o escritório. Aí foi, foi tudo bem. E até hoje, faz assim, a gente acostumou com essa, viver, almoçar bem e tal. Ô pai, eu queria me contar com você um pouquinho? Aí sobe para conversar, né? Então, isso tem sido muito bom para nós, muito saudável, né? Quero dizer que você tem sido uma bênção, um homem de Deus, e esse seu propósito de servir ao Senhor, o seu chamado que você tem cumprido, tem sido maravilhoso. Eu te admiro muito. A gente às vezes não fala muito, mas eu te admiro muito. Você é um homem de Deus, um pai exemplar, um marido exemplar, né? Verdade. E avô, você curte os seus netos, você curte os bichinhos lá de casa, né? Então, assim, para mim você é muito especial. Desde o dia que eu resolvi te amar, né? Porque eu falei, ah, eu quero esse pastor. Então, assim, realmente eu te amo, e creio que Deus nos uniu para fazer a obra dele e ver a igreja crescendo, os irmãos crescendo no Senhor e os nossa família, a nossa família sendo edificada para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu te amo, um beijo e um queijo. Pastor Márcio, é no nome de toda a igreja que eu venho aqui nesse momento te parabenizar por essa data tão importante para você e para nós. Nós te amamos e nós oramos por você para que o Senhor lhe conceda muita saúde, muitos anos de vida, para que você continue à frente mesmo da nossa igreja Batista da Lagoinha. E não podemos esquecer, hein? Como diz o nosso pastor Márcio, leia o boletim todinho!